Fala Instagram, começando aqui a rotina diária de estudos com um pouquinho de leitura, um livrinho de contos, tá? Comecei a ler isso aqui hoje, en français, né? Tô estudando francês, mas o que eu mostro aqui serve pra qualquer idioma. Então, primeira parte, leitura. E enquanto eu leio, ó, eu vou marcando aqui as palavras que eu não sei. Então, tava lendo aqui, tava lendo aqui, ó, não sei palavra, marquei. E eu vou fazer isso, eu vou lendo, não tô procurando nada, eu só tô lendo e marcando, lendo e marcando. O que eu não sei, as palavras que eu não sei. Vou fazer isso até eu marcar umas 10, 20. Ó, já marquei aqui as palavras que eu não sabia, né? Inclusive, teve uma página aqui que tinha várias que eu não sabia, olha só várias que eu não sabia. Ou assim, que eu até sabia, mas não tava certo. Agora, etapa número 2. Próxima etapa, procurar no dicionário as palavras que eu não sei e criar os cards. Lembrando que eu tô na fase monolíngua, então o dicionário é francês, francês, cards, francês, francês. Porque eu já tô um pouquinho mais avançado nos estudos. Olha que legal esses cards monolínguos, né? Aprendendo a língua através da língua aqui. Mulan, acabei de... Mulan, avan, né? Um moinho, a vento ou a água. Muito louco. Card monolíngua é o que há. O dia que você chegar aqui... Inclusive, eu fiz uma aula hoje sobre isso. Depois eu vou colocar aqui no IGTV. Outra coisa é que nem sempre eu procuro as palavras que eu não sei nada. Essa palavra, prendre, eu já sabia ela. Só que no texto ela tava com um sentido diferente. Que é esse sentido aqui de ingerir alguma coisa. De comer alguma coisa. Então, eu fiz um card com esse sentido. Porque eu encontrei no texto. Outra coisa muito importante aqui. Quando você procura um monolínguo. Pra quem tá fazendo monolínguo. Você procura uma palavra. Você leu a definição. E você quase entendeu a definição. Só que tem uma palavra na definição que impede você de entender a definição. O que você faz? Você procura a definição da definição. Eu entendi tudo aqui. Menos essa palavra aqui. Não sei como pronuncia. Vou descobrir daqui a pouco, tá? Mas essa palavra aqui tá me impedindo de entender a definição dessa aqui. Então, eu vou procurar essa aqui. Ó, achei a palavra que tava lá. Já descobri que é uma inflamação nas vias respiratórias. Eu vou criar primeiro, então, um card pra ela. Card criado. Palavra aprendida. Agora eu vou voltar pra aquela outra. E agora sim, essa aqui ficou muito simples. Porque eu consigo... Entendi. Porque eu consigo ler toda a definição em francês mesmo. E entender. Então, essa aqui já vai virar mais um card. Ó, fiz 10 cards aqui. 10 palavras novas que eu não sabia. Vocês viram que é rapidinho, né? Li rapidinho. Procurei palavras. Fiz 10. Eu vou parar pra almoçar agora. Depois, mais tarde, eu vou fazer mais 10 pra bater minha meta de 20 do dia. 20 palavras novas todo dia. Agora eu tenho que dar uma saídinha. E desde antes eu já tava com fone de ouvidos, escutando, fazendo um listening aqui no podcast em francês de mais ou menos uma hora. Então, eu vou escutar uma hora de francês, uma hora de mar. Hashtag se joga no mar pra desenvolver o listening. Interessante do listening, do meu nível de listening atual em francês, é que se eu escutar e eu prestar muita atenção, muita atenção no que eu tô escutando, eu consigo entender um grande parte. Então, não é confortável igual o inglês. Mesmo que eu deixe ali no background, eu vou pegando e vou escutando super natural, como se fosse português. E eu ainda preciso prestar muita atenção no francês pra entender. Mas é claro que ao longo do tempo, fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, e aprendendo palavras, 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 que nem vocês viram nos cards lá, né, lendo muito, porque agora quando eu faço palavras eu tenho que ler o dicionário, o que seja, isso garante que eu esteja dia após dia entendendo cada vez mais, cada vez mais, e eu sei que é inevitável que uma hora eu vou entender com a mesma facilidade que eu entendo português, com a mesma facilidade que eu entendo o inglês. Porque antes eu não entendia nada, nem prestando atenção, não entendia nada. E hoje já, prestando atenção, eu tenho um entendimento bem legal. Não é assim que eu entendo tudo, mas se eu prestar atenção, eu acompanho, eu fico uma hora ali sabendo o que os caras estão falando e tal. Às vezes o cara faz até uma piada, eu dou risada. Realmente o entendimento saiu do zero pra um nível bem legal. Porém, o nível bem legal não é suficiente ainda. Eu preciso chegar no nível agora do bem legal pro nível igual português. Bota ali em francês, eu nem percebo que tá em francês, tá igual português, porque no inglês já é assim. Então, vamos que vamos, continuo acompanhando aí a jornada. Já voltei das minhas saídas que eu tive que fazer, já foi uma hora. Uma hora, olha que tudo é, tava andando por aí à toa, à toa não, fazendo coisas importantes. E mandei ver uma hora de listening, já foi, já foi, já foi. E agora, ó, vou mandar ver aqui no Anki, tá? 118 revisões programadas, mais 29, então é bastante, mas a gente vai fazer concentrado rapidão. Let's go! Vamos lá. 160 cards revisados em 13 minutos quando você senta, concentra e revisa, e os cards importantes são I plus one, I mais um e quem viu as minhas lives sabe o que é I mais um isso que acontece, você revisa muito rápido, total de cards 1478 rumo aos 2000 e claro, sempre dentro de frases, sempre contextualizado indo pro meu an, que é monolíngua que é a língua através da língua que é um nível um pouquinho mais avançado mas eu acho que esses stories aqui já deu pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o processo, que é simples e efetivo. E com isso eu concluí hoje a minha sessão de estudos, foi um pouquinho de leitura, 20 frases novas, 20 frases novas que eu coloquei no meu an, que uma hora mais ou menos de listening e o meu an devidamente revisado. Ou seja, moral da história, eu sei mais francês hoje do que eu sabia ontem e amanhã eu vou saber mais do que eu sei hoje e se eu manter nesse ritmo eventualmente cedo ou tarde eu estarei fluente na língua quando? Não sei, mas que eu vou chegar lá eu vou. eu vou. eu vou. eu vou. eu vou.